Simbora rapaziada, bom, a maratona agora é chegar em Cumbuco no Ceará Como é que vai começar a nossa parada? Já peguei um Uber pra sair de casa Agora eu cheguei onde? Opa, na rodoviária Vou de Busão aqui de Goiânia até Brasília, em Brasília a gente pega lá o avião Pra Fortaleza, e de Fortaleza pra Cumbuco no Ceará Bom, tá aqui minha malinha Não poderia deixar de levar meu tapetinho de ônibus, então partiu Ah, tem um presente pro Uber também aqui, da minha irmã Bom, cheguei em Brasília, depois do Uber, depois do ônibus Agora dá um jeito de chegar lá no aeroporto Partiu Olha quem encontrei aqui no aeroporto, tua família Buscapé Não estou mais sozinho Chegamos Ah, Projeto Praia, quem tá aqui? Eles são um pouquinho Olha quem encontrei aqui no aeroporto, você é quem? Você é o VNOMAND? Sim Bom, agora, depois do Uber, depois do Busão, depois de outro Uber Olha a sobrinha revelação aqui no Brasil, ó Agora a gente parte pra Cumbuco, no Ceará Aqui tem um pescador de tubarão Oxi, oxi, bora, oxi E esse aqui é o pescador de boto rosa, ó Então nós estamos aqui em Brasília E nós já viajamos muito, de carro Mais de um, quantos países? Três países a gente já foi Mas nós nunca andamos de avião juntos Vai ser nossa primeira vez de avião juntos Estamos aqui em Brasília, indo pra Fortaleza E de Fortaleza nós vamos conhecer um lugar Já fui uma vez, mas eu não conheço muito bem Chamado Cumbuco, ao lado de Fortaleza Que é a capital mundial Mundial não, né? Deve ser do Brasil, não sei Nacional Nacional do Kitesurf Esporte, que ele é bem legalzão Com a pipa e a prancha É nóis aqui, tamo aqui Almoçando Com as nossas mochilinhas Hoje sem carro Sem a nossa muquiza Olha que legal Olha a nóisinha folgada aqui O meu amigo Folgada é nóis aqui, ó O Bruno O meu amigo É preto? É, não que eu participei na casa O meu amigo É preto? Era muito carro? Hã? Era caro? Era caro, vai 20 reais Aí, já arrumou uma caminha aqui Espacinho Vamos ver cá Vamos ver cá Finalmente aqui no voo Lotado E a nóis aqui Um, 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 um Primeiro Um, um, um A nóis aqui na botana 30 Aqui é o maluco lá Não ganhou já Uma cadeirinha pra ele Tem mesinha a ver Ela tá tendo essa pezinha Porque tá tudo Preparar a sua patecolagem A primeira vez A gente nunca esquece Não tem problema Elas voando de gol. Ave Maria, menino. Cheguemos. Olha, o piloto deixou a gente conhecer a cabine. Olha, Vê. Como é que você não é? Fala. Ele adora avião. Bernardo. Bernardo. Estava curtindo a musiquinha. Olha, Vê, tanto de botãozinho. Um dia você é piloto, né, Vê? Gostou, Vê? Maigamos a chance de conhecer a cabine que não sabia. Qual o seu nome? Vitor. Aí, o Vitor. Obrigado, Vitor. Valeu. Obrigado. Tchau. Uh, que legal. Conhecemos a cabine do piloto. Família Nômade. Sucesso. Chegamos em Fortaleza. Como é que vai ser as férias, maluquinha? Vai ser ótimo. Demais. Bom, chegamos finalmente aqui em Fortaleza. E vamos seguir agora pra Cumbuco. Ainda não vamos ficar. Aqui perto de Fortaleza. O que vocês estão achando aí, ó? Ah, nós ricos são docinhos. Finalmente, nós, a cara da riqueza, chegamos aqui, ó. A dona do dinheiro aqui, ó. Ah, depois de um dia de viagens. Esse menino que está lá, a trigo indígena da Amazônia, aqui da UANOS. Essa, né? Chegamos aqui, finalmente, em Cumbuco, no Ceará. Vou mostrar outra aqui. O outro está na vida muito difícil. Olha o pessoal da engenharia. Olha o camarão. Cadê o camarão, Bruno? Traz o camarão lá pra nós. E olha aqui, olha o mamão. Olha o mamãozão aqui. Eu sou um astronauta. Bem gostoso. Bem, tá, amor? Tá ótimo. Eu sou um astronauta. Astronauta. Astronauta? Da praia? Cara, nossa sogra, minha sogrinha, fez pra nós aqui uma preparação do momento. Vida de rico. Olha um close na casinha aqui, ó. Cumbuco fica aqui, bem pertinho de Fortaleza, uns 20 minutos de cá. Como é que já comentei, um garganta bastante, está muito ligado ao Kitesurf. E aí, indo pra passar os próximos dias aqui, curtindo as férias em família. Bora pra praia, então, né? Beleza. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.